Oito de março, Dia Internacional da Mulher, uma data que reverencia a luta das mulheres por conquistas e por direitos. Este oito de março ganha uma importância ainda maior, exatamente pela ameaça que nós temos de conquistas e direito que as mulheres vêm ao longo desse tempo garantindo. Seja o nosso lugar na Previdência, seja jornada de trabalho, tudo isso está sendo ameaçado pela reforma da Previdência e a reforma trabalhista que o governo ilegítimo de Temer quer impor às mulheres brasileiras. É por isso que em momentos como esse, as comunistas não se intimidam, pelo contrário, a gente se agiganta e nós vamos para as ruas junto com os trabalhadores para garantir que nenhum direito a menos seja imposto a todas nós e que a gente possa, aí sim, falar de esperança, de um mundo da emancipação feminina, porque nós só podemos fazer isso dentro de um programa para o país, de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Por isso, camaradas, firme na luta!